Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor Por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Nada é maior Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo O meu amor